Com o objetivo de fomentar e impulsionar a economia local e dar oportunidades aos artistas locais. A quarta e última edição da Feirinha do Ano de 2023 foi um sucesso e deixa um gostinho de Quero Mais para o próximo ano. A noite foi marcada por várias atrações musicais, oportunidade única como é o caso do DJ Vitinho Mix, que pela primeira vez se apresentou em praça pública para um grande público. E superou as expectativas. Primeira vez, quero agradecer também à Prefeitura e à Secretaria de Cultura. Estava dando a oportunidade de a gente vir, já tinha vontade, estava até procurando para me apresentar aqui hoje, é a primeira vez. Espero que a galera esteja gostando, né? Espero que a galera esteja gostando. Hoje tem muita coisa aqui, daqui a pouco eu estou de volta fazendo show para a galera. Aqui hoje tem muita coisa bom para rolar aqui, o repertório está alinhado. O público, na sua maioria rosarienses e turistas de vários lugares vieram prestigiar a última edição da Feirinha. Estou gostando, achando um clima bem agradável. Curtir bacana, beber, aproveitar. Está um clima bastante legal. Maravilhoso, nota 10, RB, é fônico da nossa cidade, arrasa, adoro. Está ótimo, tudo maravilhoso, ele é o melhor de todos, é o melhor. Eu vim prestigiar esse show maravilhoso, é um cantor da terra e tem tudo para crescer. Claro, não poderia deixar presente aqui hoje, um ótimo trabalho da Prefeitura proporcionar essa feirinha aqui, uma vez por mês. Estão de parabéns. E o cantor, nota 10. Um dos organizadores fala que foi um dos eventos que marcaram o ano. Para nós é motivo de muita satisfação. Estamos na segunda edição do Festival Turismo de Aventura e na quarta e última edição da Feirinha da Nossa Gente, do ano de 2023. Como vocês podem ver, está sendo sucesso, Rodrigo Barbosa. Nas três edições, nós já movimentamos mais de 100 mil reais. Então, essa é a nossa intenção, impulsionar o empreendedorismo local, movimentar a economia, trazendo reconhecimento para a agricultura, familiar, para a gastronomia, para o artesanato. Enfim, essa é a nossa intenção. E assim, nós estamos muito felizes em fechar o ano com chave de ouro com a Feirinha da Nossa Gente. O secretário de Agricultura, Walter Costa, fala do sucesso da Feirinha. Sim, hoje a Feirinha encerra nosso festival de turismo, que também foi sucesso. Mais uma vez, a gente está divulgando o nosso município para fora, divulgando para os municípios vizinhos, para a capital e para o mundo. Agradecer o SEBRAE, agradecer o prefeito Calvé Filho por, mais uma vez, ter acertado com a Feirinha que gera emprego, gera entretenimento, valoriza a cultura local e bota dinheiro no bolso do povo. Isso aqui faz circular a economia do município. E o Festival de Turismo de Aventura, ele também faz isso. Mexe com a cultura, mexe com a economia, com a hotelaria do município. Então, a gente vê isso aqui, praça lotada, o povo se divertindo e dinheiro no bolso dos nossos empreendedores. Sensação de dever cumprido, então, né? Dever cumprido. A Feirinha é idealizada por nosso prefeito, o Festival de Turismo foi criado pelo polo de desenvolvimento do Munir, que pensa a região toda. O desenvolvimento econômico da região, não adianta a Rosário estar bem, a região tem que estar bem. Pra gente poder crescer e desenvolver a economia do nosso município. A secretária de Educação do município, Lícia Calvé, também esteve no evento. Na verdade, a Feirinha, esse mês, aconteceu junto com o Festival de Turismo. Foi um grande sucesso, três dias de grande festa. O empreendedor está feliz, o povo está feliz. Encerrando hoje com muita música, muita alegria, empreendimento, dinheiro pro nosso município. Então, estamos felizes de ver cumprido. Nosso prefeito está de parabéns por estar com essa iniciativa da Feirinha, trazendo apresentações culturais, trazendo cantores e festa pro nosso povo, né? Felicidade, festa, confraternização para o nosso povo. Um dos momentos mais aguardados desta quarta-feirinha foi a apresentação do cantor Rodrigo Barbosa, que aproveitou o momento para fazer a gravação do seu primeiro DVD. O dia, o invado, o bebo a fernar e nem terceiro, E as horas que passam, o sol do seu coração, o doce mil motivos. E mil motivos para te amar, ensinar, quanto tempo vou por ele, ensinar. Essa noite foi única na minha vida Tenho a agradecer a Deus A todas as pessoas que me apoiaram Me ajudaram pra esse evento acontecer Agradecer a cada rosariense que compareceu Fez essa festa ainda mais linda Como a gente sabe, todas as edições da feirinha Foram sucesso, mas essa aqui é inigualável Todo mundo vê a diferença O público chegou junto, apoiou mesmo Desde o início, é só gratidão E a expectativa, foi das melhores? Foi sim, com certeza Foi até melhor do que eu imaginava, graças a Deus O prefeito Calvé Filho Acompanhado da primeira dama Estela Calvé Chegou de surpresa no evento Para prestigiar o cantor Rodrigo Barbosa Que destacou a importância desta feirinha Olá gente, quero agradecer a Deus Por essa oportunidade De poder não tão somente participar da feirinha Mas ser o contribuidor Dessa cultura Para atingir aqui o evento De um artista local Junto com a minha família Mostrando que o empreendedorismo É o caminho para vencer As dificuldades financeiras E nós estamos invertindo Maciçamente O nosso povo, a nossa gente Na geração de emprego, de renda E fomentando a cultura Fomentando o turismo Junto com o apoio do SEBRAE E dos nossos parceiros Eu estou muito grato E dizer para o nosso povo Nós vamos continuar com esse sorriso no rosto Com essa alegria Acima de tudo Com amor no coração Para mudar a vida das pessoas A banda Feijoada Completa Com o vocalista rosariense Fechou a noite com chave de ouro Para mim é um lisonjeio Para mim é um orgulho Muito grande Eu sou de Rosário Eu sou filho de Rosariense Meu pai é de Rosário A família do meu pai é de Rosário Eu faço parte do boi da mocidade de Rosário Sou compositor do boi Cantor do boi Poder trazer o meu trabalho Que é o Feijoada Completa De São Luís Para cá Mais uma vez Nesse evento maravilhoso Para mim é um orgulho imenso Agora é só ir para o show Agora é só cair no samba Junto com o Feijoada Completa Que é uma batucada diferente A galera vai gostar Sin'あなた É que não é só cansa Ó Ó Ó Ó Legenda por Sônia Ruberti